Fala, rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo, vou pedir para você já chegar naquele like, vou pedir para você deixar o seu comentário no fim do vídeo também e se inscreve na TV O Verde caso você não seja inscrito, beleza? Bom, vamos falar um pouco sobre marketing, vamos falar sobre ações, vamos falar sobre plano de sócio-torcedor, ações que o Palmeiras pode se atentar em 2023, coisas que deixaram a desejar em 2022, eu trouxe alguns exemplos aqui legais, fica comigo até o fim do vídeo, acho que você vai curtir e a gente vai trocar uma ideia legal, beleza? Porque sempre que eu falo de planejamento de marketing, ações de marketing com o Palmeiras sócio, qualquer coisa do tipo, geralmente eu venho aqui criticar porque eu acho muito fraco, eu acho muito ruim, eu acho que não explora todo o potencial da fase que o Palmeiras está vivendo e nem da torcida que é super engajada com o time, o mais difícil é você ter clientes, consumidores, targets engajados, isso é o grande sonho de todo publicitário e todo profissional de marketing e a torcida do Palmeiras, ela bate recorde de engajamento principalmente com compra de produtos e o Palmeiras não sabe aproveitar, não adianta falar que sabe porque não sabe, não sabe ponto final, tá? Eu sou profissional da área de publicidade, da área de marketing, eu me sinto muito confortável para debater sobre isso com qualquer um, falar sobre ações, sobre criatividade, sobre ideias, sobre negócios aí tudo mais, é parte do meu dia a dia, então cara, eu falo disso numa boa e afirmo com tranquilidade, o Palmeiras não explora todo o potencial da sua marca, quando eu faço os vídeos aqui eu sempre falo isso, a galera em grande parte concorda, mas sempre tem aqueles que falam que você está querendo ensinar os caras, ah não, mas não dá para fazer por causa disso e disso e daquilo, não, mas você quer que o Palmeiras dê coisa de graça, sabe? Uma série de comentários infundados, então eu trouxe exemplos aqui para a gente debater, para ficar mais claro, para ficar mais fácil de entender e para mostrar que dá sim para fazer, basta boa vontade, basta não querer a todo momento esfolar o seu torcedor, beleza? Então vamos lá, ó, primeiro ponto aqui, vamos falar sobre o Santos, o Santos você sabe, é um gigante do Brasil, nosso rival aí e tudo mais, mas em termos de torcida, em termos de engajamento do torcedor, em termos de receita e tudo mais, o Santos e o Palmeiras hoje não competem, no entanto, o marketing do Palmeiras esse ano levantou cerca aí de 70 milhões de reais, enquanto o do Santos triplicou a receita que vinha obtendo e bateu 100 milhões, passou até de 100 milhões na verdade, como? Com ações específicas, com patrocínios pontuais, com colabs, você lembra daquela colab que o Santos fez com o Charlie Brown Jr. para lançar camisa, acho que boné, bermuda, teve uma série de coisas que eles lançaram, né? Foi um sucesso aquela ação e os profissionais de marketing do Santos já estão planejando as próximas, os caras perceberam como foi legal a reciprocidade da torcida e já estão pensando na próxima, ó, vamos aqui no meu Instagram rapidinho, ó, aqui no meu Instagram eu postei um negócio hoje sobre o Santos, ó, então estamos aqui no meu Instagram, ó, inclusive se você não me segue, passa lá, ó, Donate Fê, eu estou postando bastante coisas sobre o Palmeiras, bastante rios, bastante análise de outros times também, então me segue lá que acho que você vai curtir o conteúdo, vou deixar aqui na descrição, arroba Donate Fê, beleza? Vamos aqui nos meus stories, ó, esse aqui é o story do, para falar sobre a sessão do Santos, ó, vamos aqui, o Sérgio Sérgio Santista postou, está nos planos do marketing do Santos, como eu falei para vocês, uma possível collab com o maior grupo de rap da história do país, Racionais, e aí um modelo, né, de uma provável camisa ou qualquer coisa do tipo, inclusive muito bonito, eu não vou entrar nem no mérito se é legal Racionais ou não, eu particularmente adoro o Charlie Brown, adoro Racionais, são artistas ligados ao Santos, né, o Chorão, não era tão Santista assim, mas era um cara da cidade de Santos e tudo mais, já o Mano Brown, cara que cola bastante nos jogos e tal, então são artistas que gostam, gostam do Santos, que torcem para o Santos, já aproxima, já é mais fácil de aproximar, né, não estou falando que o Palmeiras tem que fazer uma collab com o Belo, por exemplo, aí todo dinheiro levantado é para pagar o Denilson, o processo vem, não, não estou falando que o Palmeiras precisa fazer uma collab com o Belo, não é nada disso, mas o que eu estou falando é que dá para você fazer collab, cara, com uma série de profissionais, uma série de ramos aí, um grafiteiro, um artista plástico, uma grife, sei lá, qualquer coisa que tenha sinergia com o torcedor, que faça parte, que se enquadre a história do Palmeiras de alguma forma, pode ser feito, basta boa vontade, basta pensar, basta criatividade, as camisas do Santos esgotaram, a linha lá do Terry Brown pendou para caramba, e os caras já estão pensando nas próximas, né, eu acho que o Palmeiras acertou bastante naquela camisa do Abel, mas precisa fazer mais, precisa ir atrás de outras coisas, precisa sair da caixinha um pouco e fazer coisas mais legais, então, está aí, o Santos vai continuar com ações para 2023 e vai continuar aumentando o seu faturamento de marketing, basta ter boa vontade, basta ter criatividade. E agora, vamos para o grande X da questão aqui, que é o negócio de sócio torcedor, você lembra daquela camisa que o Palmeiras lançou, exclusiva para o sócio avante, custando 300 e cacetada de reais, nem lembro quanto era exatamente, 270, não, 270 não, é 300 e pouco, não era? 300 conto, 300, sei lá, estava nessa faixa aí de 300 reais. Eu falei na ocasião que era um absurdo, né, você já pagar sócio avante, sei lá, desde 2015, você nunca ter ganhado absolutamente nada e quando o Palmeiras fala que vai te dar um presente, é um presente custando 300 conto. Então, vamos aqui no Instagram do Bahia, ó, para mostrar aqui, ó, estou no Instagram do Bahia, ó, Sport Club Bahia, vamos aqui nessa publicação aqui, ó, vou primeiro passar pelas fotos dessa camisa bonita, esse azul clarinho, ó, o Bahia é o mundo, né, aí tem um pattern aqui na camisa, tem esse patch bonito também do farol, ó, camisa modelo feminina, masculina, né, masculina, eu acho que é a pênalti que fornece para o Bahia, né, o material esportivo, ó, um detalhe na manga, aqui o detalhe na gola, muito bonita a camisa, velho, ó, eu achei muito bonita. Agora vamos para a legenda aqui, que está o grande barato, ó, gratuita para quem está em dia e se associou até 31 de 12 de 2021. Se associou até 2021? 2022? Bom, não vem ao caso, mas enfim, é gratuita para quem está em dia e se associou aí dentro de um determinado período e depois a camisa vai estar à venda com 50% de desconto aos demais e a quem se associar até 15 de 1 de 2023. Então, olha só, é a camisa aí que o Bahia lançou para o seu, não sei se é a camisa de jogo, não sei se é uma camisa, não, é do sócio, está aqui, é a nova camisa do sócio, é uma camisa que o Bahia lançou para o seu sócio torcedor, que é gratuita para quem está em dia. Então, se você paga o plano, é gratuito, você vai ganhar a camisa do sócio, porque você paga a porra do sócio torcedor, então você vai ganhar. Não é tão difícil entender isso, cara, não é tão difícil. Se é sócio, você paga todo mês o negócio, você vai ganhar algo, porque você já é sócio, você já apoia, você já paga, você já gasta dinheiro. Faz as contas. O Avante, na verdade, foi em 2024, em 2014, na verdade, que começou lá o Avante, jogo Palmeiras e Esporte e Palmeiras Atlético Paranaense no Alias Parque. Aí depois, vamos colocar 2015, pega as contas, se você é Avante Ouro, paga de 2015 até 2022, quanto você já gastou com o Avante? O que você ganhou? Porra nenhuma, quando falaram que iam te dar um presente, era 300 conto, e aqui o Bahia dá mais um show de reconhecimento ao seu torcedor. E para quem não é sócio, ou para quem se associar até 15 do 1 aí, vai ter 50% de desconto, cara. Então, é uma ação que é para ensinar o Palmeiras, que é para servir de exemplo para o Palmeiras, que não retribui o seu torcedor em nada, e eu acho que esse é um sentimento muito presente na torcida, de não ser reconhecida pelo time, de ser só reconhecido quando o time quer dinheiro, quer lançar a ação, quer vender coisa. Aí lembram do Palmeirense. Eu até entrei aqui no plano do sócio-torcedor do Bahia, porque eu falei, cara, essa camisa é tão bonita que eu vou ver quanto custa ser sócio para ganhar. E olha que assim, cara, o Bahia não é um time que está em evidência no cenário nacional. Você imagina o Palmeiras. Você imagina se o Palmeiras faz uma camisa desse padrão aí, de graça para quem é sócio, por exemplo. Você imagina o quanto de novos sócios não ganhariam palmeirenses e até outros torcedores que simpatizam com o Palmeiras e que assinariam o plano mínimo aí, só para ganhar a camisa. Aí eu estava vendo aqui, e olha só que legal os planos que o Bahia disponibiliza, sócio esquadrão. Vamos ver aqui. O programa, não, na verdade é aqui, planos. Vamos ver. O sócio esquadrão. A partir de 34 no mês, votar para a presidente do Bahia, participar da vida política do clube, prioridade e desconto na compra de ingressos, chance de acesso garantido a todos os jogos com mando de campo do Bahia, descontos em produtos oficiais do clube, descontos na rede de vantagem, parceiros de aço, participação em programas e sorteios do clube. R$34,00, hein? R$34,00. Aí tem o outro aqui, o sócio esquadrãozinho. Prioridade na entrada em campo com jogadores, descontos em produtos oficiais do clube, desconto na rede de vantagens parceiros de aço, participação em promoções e sorteios do clube. R$10,00. É para esse sócio esquadrãozinho, é para crianças de até 11 anos. R$10,00. R$10,00, tá? Eu tinha visto isso aqui em outro lugar, deixa eu ver aqui se é no benefícios. Não, aqui no benefícios, tá? Seja sócio. Acho que seja sócio. Espera aí que saiu aqui, deixa eu colocar de novo. Aqui, ó. Tá aqui, beleza. Então, ó, o esquadrãozinho aqui tem um valor de adesão de R$25,00, o valor da parcela é R$10,00 e é para jovens torcedores de até 11 anos de idade, cara. Então, olha o quanto de benefício tem aqui. Tem até um plano, volte a ser sócio para o cara que era sócio, deixou de ser e quer voltar. Então, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Aqui o plano mais caro, R$300,00, deve dar muita coisa aqui, né? Vou deixar vocês à vontade depois para lerem caso tenham interesse. Mas a possibilidade do sócio e torcedor participar da vida política do clube, votar em presidente, ganhar desconto na compra de uniforme, ganhar o uniforme, ganhar a camisa, parece um plano de sócio e torcedor muito mais atrativo. Então, eu acho que o Avante, a Leila diz que quer crescer o Avante, que o Avante é a menina dos olhos aí, que quanto mais sócios o Palmeiras mais forte, uma parceria melhor, mais contratações, mais uma série de coisas, né? Eu acho que o Avante, ele precisa melhorar muito, cara, em diversos aspectos, no seu sistema, na sua rede de benefícios, na forma como ele é vendido, né? Como ele é envelopado para chegar até o torcedor, tem muito trabalho para fazer do Avante um plano melhor, né? Porque ele não pode ser só um plano de sócio e torcedor, ele precisa ser algo a mais, porque senão ele vai sempre ficar nessa casa aí dos 60, 70, 80 mil, porque o cara que não mora em São Paulo, o cara que não vai nos jogos, o cara que não consegue visitar o Allianz com frequência, ele só vai ser sócio se ele tiver muito boa vontade em querer ser sócio do Palmeiras e tiver dinheiro sobrando. Quanto mais, o plano não dá absolutamente nada de atrativo para que ele se associe. Então é isso, cara. Depois, quando o Palmeiras fizer outra ação de marketing aí e a gente vier criticar, aí você não vem falar que não dá para fazer, aí você não vem falar que a gente é chato. Então é dois exemplos de coisas legais que dá sim para fazer. É só ter um pouquinho de vontade, criatividade e levantar o bombonzinho da cadeira, beleza? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Abraço.